O presidente Lula demitiu no sábado o general Júlio César de Arruda do cargo de comandante do Exército. O substituto é o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que era comandante militar do Sudeste há dois anos. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que veio a público e disse, abre aspas, evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos e a questão do dia 8 de janeiro, as relações principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança e nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Vamos falar sobre esse assunto e outros com o nosso convidado, o José Genuíno, ex-deputado federal pelo PT de São Paulo, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, assessora especial do Ministério da Defesa no governo da presidenta Dilma Rousseff. Olá, Genuíno, muito prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar contigo, falar com os ouvintes da Rádio Brasil Atual para discutir o tema crucial. Eu acho que foi muito importante a decisão do presidente Lula. Finalmente, a transição chegou nas Forças Armadas, porque até então havia uma continuação. Isso é muito importante porque inicia uma nova fase da qual nós vamos nos deter aqui. Exato. Você falou finalmente, né? Enfim, a gente teve esses episódios realmente lamentáveis do dia 8 de janeiro e agora ocorreu essa retirada do comando do Exército, agora para o Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que ele foi escolhido. Como é que você viu essa substituição do comando? Você já disse finalmente, né? Ele está na linha sucessória natural, né? Sendo o mais antigo detentor de quatro estrelas do alto comando. Na semana passada, ele fez um discurso também em defesa da institucionalidade, pediu respeito aos resultados das eleições, afirmou que o Exército deve ser apolítico, apartidário. A pergunta que é genuína é, dá para confiar? Já que também aqui em São Paulo existiram esses acampamentos antidemocráticos e ele também não fez nada. Eu queria saber a sua opinião sobre a conduta do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. O problema não é de confiar ingenuamente, o problema é de lutar. E qual é a questão central dessa luta? É o enfrentamento da tutela militar, que quando o governo foi montado na transição, houve um acordo para nomear os mais antigos, acordo esse que não se segurou, não se fundamenta, porque o presidente da República, ao indicar o comandante do Exército da Marina Aeronáutica, ele indica com o critério da respeito à soberania do poder civil que emana da soberania popular. E, evidentemente, esses comandantes abrem mão daquela visão do poder moderador expresso numa cultura autoritária que vem desde o Império até hoje. Portanto, eu acho que foi importante, porque vários fatos, companheira, culminaram nessa questão. Primeiro, os acampamentos logo após a proclamação do resultado do dia 31 de outubro nos quartéis. Isso não é por acaso. Segundo, as constantes manifestações antes da eleição de autoridades militares questionando o sistema eleitoral e o não respeito ao resultado das urnas. Terceiro, manifestações de desrespeito, de deslegitimação da candidatura do presidente Lula. E, evidentemente, a soberania do poder civil sob o aparelho militar se fazia necessário. Os acontecimentos do dia 12 de dezembro, quando teve a diplomação. Os acontecimentos da bomba no caminhão de combustível no aeroporto. E as manifestações que culminaram no dia 8 de janeiro, chegou uma situação de quebra total de confiança na cadeia de comando. A cadeia de comando tinha que ser alterada, por exemplo. E o coronel que comandava o BGP, que é batalhão da guarda presidencial, que dá segurança ao Palácio do Planalto. E o comandante do Planalto, juntamente com o general Arruda, que adiaram o desmonte do acampamento para o dia seguinte. E o desrespeito à autoridade civil do ministro Flávio Dino. E uma certa passar a mão na cabeça por parte do ministro da Defesa. Portanto, criou-se uma situação seguinte. As Forças Armadas queriam impor uma tutela abertamente controladora do governo Lula. E se o governo Lula não tomasse essa decisão, ele seria manipulado, governado por essa tutela. E eu acho que foi uma decisão importante. Agora, essa decisão tem que ter consequência. Por exemplo, o critério da despolitização das Forças Armadas, que está muito intensa. O critério do respeito à hierarquia e à disciplina, que está uma verdadeira bagunça. O critério de respeito ao comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Esses comandantes, quando tomaram posse, não foi perante o Lula. A única foto de um comandante perante o Lula foi publicada pelo general Tomás. Eu acho que hoje há um movimento das Forças Armadas de uma direita legalista, da qual faz parte o general Tomás, e há uma direita violenta, que quer melar o jogo. Eu acho que esse vai ser o processo que nós vamos viver em relação ao processo de reestruturação, definir os elementos de uma política nacional de defesa. A partir dessa política nacional de defesa, coisa que não existe hoje no país, isso tem influência na formação dos militares, diminuir a intensidade do espírito de casta dentro das Forças Armadas, que eles estão acima de tudo e de todos, com um grau de autonomia muito grande, é só ver o que eles fizeram na pandemia. Desmilitarizar o Estado e o governo, portanto, a demissão desses militares que ocupam cargos civis é necessária, e a gente finalmente discutir uma quarentena para militares, PMs, juízes, procuradores, que ao abandonar a carreira concursada para uma carreira política, tem que ter um período de quarentena, porque hoje a quantidade de candidatos, de ministros, de funcionários de alto escalão que tem carreira militar ou de juiz, é muito grande, isso tem que ser enfrentado, porque é uma espécie de usurpação, de cooptação das instituições do Estado com esse nível de interferência. Portanto, nós temos um caminho pela frente, e esse caminho vai ser necessariamente exigido do Lula trilhá-lo. Nós fizemos um movimento no primeiro mandato de passar a mão na cabeça, inclusive na crise Viegas e General Buquerque. Eu acho que agora está claro que ou nós enfrentamos essa questão com os princípios democráticos e discutir que a questão da política de defesa não é um assunto só de militares, envolve as instituições, a universidade, a academia, os institutos de pesquisa, o Congresso Nacional, ou então nós vamos ficar sempre com essa espada do pronunciamento militar, da ameaça de golpe. Foi muito grave o que aconteceu no dia 8. O dia 8 de janeiro foi o Brasil da morte, da arma, da violência e do golpe, para se contrapor ao 1º de janeiro. O 1º de janeiro foi o Brasil da esperança, feminista, das populações originárias, dos excluídos, das populações que querem ter cidadania. E eu acho que nós temos que derrotar o Brasil do atraso, da violência e do preconceito, inclusive na questão do papel e da organização das forças armadas dentro do Estado. Certo. Agora, genuíno, falando ainda em generais, eu queria que você também comentasse o fato do general Sérgio Tchekóin, ter criticado o presidente Lula, o presidente criticou a segurança do Planalto, afirmou que perdeu a confiança em parte dos militares, e ele disse o seguinte, que foi uma profunda covardia de Lula. Lula, na realidade, de Lula, não dos militares que permitiram a invasão. É a velha técnica de procurar culpados, protestou ele, né? Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacifica as forças armadas? Como é que você viu essa declaração bastante agressiva aí desse general? É inaceitável. A pacificação, para ele, significa passar a mão na cabeça e deixar o velho preservado e ele volta à tona recalcado. Foi assim na transição da ditadura para a democracia? Foi assim na Constituinte, quando se discutiu o artigo 142, que os militares impuseram aquela frase final e teve até uma crise com o Lins Guimarães que os chamou de três patetas. Foi assim, inclusive, na Comissão Nacional da Verdade. E o que está por trás dessa arrogância? É a ideia que eles criaram do marxismo cultural, da guerra cultural, quanto o politicamente correto foi proclamado, nas palavras do Vilas Boas, com a recuperação e reatualização do Conselho de Inimigo Interno para fundamentar a garantia da lei e da ordem. Os vários tweeters, as várias interferências em que o inominável só se viabilizou por causa do aparato militar, particularmente do Exército. Então, o Exército se locupletou, se vinculou. E o que aconteceu no dia 8? Abre-se uma janela de oportunidade para a gente fazer as reformas necessárias. E, evidentemente, o general que você falou aí, que eu prefiro nem citar nomes dessas pessoas, ele foi uma peça-chave no golpe. Ele foi para o Gabinete de Segurança Institucional, que tem que ser extinto. Foi ele que recuperou o Gabinete de Segurança Institucional com o golpista Temer. O Gabinete de Segurança Institucional é uma espécie de comunidade de informação militarizada pelo CEIX. Eu acho que tem que haver uma Casa Militar de Segurança do Presidente e uma agência civil de inteligência, separar a inteligência militar da inteligência civil e da inteligência judicial. Ele recriou o Gabinete de Segurança Institucional e tem procurado manter essa influência condizente com o papel histórico da sua família. Portanto, eu acho que foi uma declaração inaceitável e eu acho que a resposta, a altura daquela declaração foi a decisão do presidente Lula de demitir o comandante do Exército porque ele se negou a cumprir uma ordem que era não dar o batalhão principal da Brigada Paraquedista de Goiânia que cuida da segurança de Brasília para o Tenente Coronel que era ajudante de ordem do inominável. E esse ajudante de ordem tem vários fatos com a quebra de sigilo que não recomendava adotar essa função. Além do mais, empurrar com a barriga, pelo menos devia afastar o coronel que comandava a BGP. Porque as pessoas não precisam entender. O BGP, que é o Batalhão da Guarda da Presidência, é um sentinela do Palácio do Planalto. Ali não depende do comandante. Houve ameaça, tem que entrar em ação. É igual um sentinela que está no quartel. Portanto, aquela conivência, aquela omissão, essa coisa foi crescendo, crescendo. O ovo da serpente cresceu muito. E eu acho que eles queriam dar um golpe. Nós tivemos uma intentona golpista fracassada, mas não pode parar aí. Eu acho que os movimentos políticos do Lula foram corretos, eu apoio integralmente, mas nós temos que continuar essa travessia. Porque até então, como eu falei, não tinha tido uma travessia. A travessia começou com a demissão do comandante do Exército. Essa travessia precisa continuar em relação a esses itens que vamos ter que discutir. O orçamento, nós vamos ter que discutir a questão do sigilo de 100 anos, vamos ter que saber por que o Pazuello foi para o Ministério da Saúde e a relação com o alto comando do Exército. Isso tudo tem que ser dito. não é porque a gente queira só olhar para o retorno do Exército. É porque a memória é muito importante para nos iluminar sobre o presente e o futuro. O Brasil tem que abrir um novo processo político, democrático, popular, de buscar soluções para os seus problemas. E o Lula tem uma responsabilidade muito grande como líder máximo, com a sua sensibilidade, com a sua capacidade. Mas isso não depende só do Lula. Nós temos que criar um movimento popular, um movimento da sociedade, um movimento dos movimentos, dos partidos de esquerda, das personalidades, para apoiar o Lula e pressionar, apoiar o Lula e reivindicar, apoiar o Lula e acompanhar todo esse processo que o Brasil está vivendo. Exato. E punir esses generais, genuína, e me faz lembrar desse filme Argentina, 1975, para o Motores para a Cera. Enfim, é uma inspiração para a gente. Não sei se você já viu esse filme, mas realmente a Argentina deu um grande exemplo. E agora, com o Lula no poder, enfim, e tudo isso que aconteceu, pode ser que haja exatamente esse clima para justamente fazer essa punição que é devida, genuína? A punição é necessária e é uma condição para a democracia. A punição no devido processo legal, a punição com o direito à presunção da inocência, a punição com direito e defesa, a punição sem essa história de domínio do fato, a posição sem esse punitivismo exacerbado que muda às vezes o sinal, porque nós fomos vítimas de uma justiça do espetáculo via Mensalão e via Lava Jato. Esta punição é fundamental. Quando não se pune, que foi o drama da transição de 79 a 85, o passado fica recalcado e ele volta com muita força. Portanto, eu acho que uma das limitações da Comissão Nacional da Verdade foi não ter explicitado a necessidade de uma reparação pública perante a sociedade, às famílias e às vítimas da violência contra os direitos humanos. Eu acho que nós temos um problema para resolver. A história do Brasil, e esse fato agora fortaleceu essa tendência, nós temos que buscar uma maneira de reavaliar, reparar, rediscutir o que aconteceu no período da ditadura militar. O filme Argentina, em 1885, é um grande filme, eu assisti. O que aconteceu no Chile, no Uruguai e na Argentina, mostra que se você não faz essa discussão, você fica travado. Por exemplo, eu acho que ter uma política de defesa nacional é fundamental. Agora, para ter uma política de defesa nacional, você tem que estabelecer princípios. A questão das vulnerabilidades sociais e econômicas do país, a questão do acesso à tecnologia, a questão da cooperação com os países vizinhos, finalmente com esse grande evento que vai ter na Argentina a conferência da CELAC. A questão da relação com o imperialismo americano que não pode ser de subalternidade, tem que ser de autonomia de uma política externa soberana. Política de defesa é uma política pública. As instituições têm que discutir isso, não é assunto só para os militares, porque o Brasil vive uma crise profunda. Nós não temos política de defesa. Nós temos uma política de cargos, de privilégio, de castra, uma política de aceitação de uma tutela, que, aliás, vem desde o Império. O Exército Brasileiro foi formado de dois grandes eventos, Ganudos e Guerra do Paraguai, e eles se consideram donos do Estado e donos da nação. Isso é um equívoco. E nós temos que enfrentar esse problema com medidas legais, com medidas políticas, porque, para derrotar a extrema-direita, tem que haver punição e tem que haver debate político. São as duas vertentes, debate no campo das ideias e punição para aqueles que cometeram crimes. Muito bem. Agora, genuínos, e só para a gente já, indo para o final, aqui da nossa conversa, vou repercutir contigo duas notícias aqui, o ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve prestar novo depoimento à Polícia Federal hoje. E na última, na semana passada, ele se manteve em silêncio no primeiro depoimento, ele vai seguir preso no quarto batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, e parece que ele vai falar o porquê que não trouxe o celular, o celular que, enfim, ele fez uma viagem para os Estados Unidos e voltou sem um aparelho de celular. Então, eu queria que você falasse também desse depoimento dele, a sua expectativa, e também sobre o fato também do Bolsonaro já ter alguns dias também agora, cinco dias, para poder prestar, aí se manifestar sobre atos golpistas e postagem contra resultados da eleição de acordo com decisão do ministro do TSE. São medidas importantes que nós devemos acompanhar e dentro dos princípios democráticos do devido processo legal, da não espetacularização, do direito de defesa e a pressão da inocência, isso tem que ser uma investigação para não transformá-la em vítima. Segundo, eu acho que eles têm que explicar muita coisa. Isso que aconteceu no país nesses quatro anos foi uma barbárie, uma barbárie. Essa barbárie que se estabeleceu no país na forma de uma tragédia, uma tragédia que você viu as imagens dos Yanomamis, aliás, eu senti muito, eu até me emocionei com as palavras da Tânia Mandarino, como eu vi na televisão, imaginar aquilo. Eu conheço aquela região, eu estive lá naquela região, uma região riquíssima. Então, veja bem, esse desmonte das políticas públicas, da violência, das armas, isso tudo tem que ser apurado. O Brasil tem que não ter medo de olhar com os olhos da investigação e da superação, porque o importante é a gente superar essa cultura do machismo, do racismo, do negacionismo em relação às populações originárias, do preconceito, a cultura das armas, a cultura que se baseava no Deus, Pátria e Família para criar um manto ideológico que justificasse considerar o outro como inimigo, a cultura de que o outro é inimigo e é uma guerra. Então, nós temos que o Brasil tem que abrir um novo ciclo na sua história, um ciclo de virtuosidade, de debate, de polarização, de reivindicações, de respirar. O Brasil está respirando, o Brasil está quebrando as algemas e esses protagonistas do ódio, da morte, do golpismo, e é necessário dar o nome, foi golpe, tem que ser investigado e nós devemos acompanhar com muita atenção, sempre defendendo que isso pode ser feito nos marcos do aprofundamento da democracia. O 8 de janeiro não terminou ainda, o 8 de janeiro vai continuar. cada dia e cada semana tem fatos novos daquele processo monstruoso que representou um ataque golpista àquilo que representava os símbolos do poder e não era por acaso que a destruição chegou na Constituição de 88. É claro que essa Constituição foi violada, violentada, foi deslegitimada por esse processo golpista que vem desde 2016, que vinha já adiante, passou pela prisão do Lula e tal. Então, nós temos uma grande tarefa nesse debate político diante desses depoimentos que vão revelar a dimensão da trama. E olhem bem, a gente respira, imaginar o Brasil na mão dessa turma. Como é que eles iam governar o Brasil? Na mão daqueles que fizeram o que fizeram no Palácio, no STF, no Congresso. Imagine, companheira, o que era esse país? Que fizeram o que fizeram para os Yanomamis? É a tragédia se transformando em uma grande face. Nós temos que nos indignar e construir energias coletivas, porque isso não vai depender só do Lula, nem só do governo. Tem que haver um envolvimento da sociedade civil organizada e dos movimentos populares. Está certo, Genuíno. A gente agradece demais aqui a sua participação, sempre um prazer recebê-lo, viu? Eu que conheço você desde quando era a Foca, lá na Rádio Bandeirantes, a gente sempre se cruzava pelas ruas e notícias e sempre é um prazer te ouvir, viu, Genuíno? Saiba disso, viu? O nosso respeito profundo por você, viu? Eu agradeço, muito obrigado e estou à disposição na luta, cada vez mais animado por essa perspectiva do Brasil que nós esperamos, que nós amamos, o Brasil que nós queremos construir. Isso é o que vale a pena. Isso é a justificativa da nossa luta. Muito obrigado. Eu que agradeço, Genuíno. Um beijo para você. Conversamos aqui com o José Genuíno. Obrigada. Eu, deputado federal pelo PT de São Paulo, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, assessor especial do Ministério da Defesa no governo da presidenta, Dilma Rousseff. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.